Pouco a pouco a gente vai identificando aqui as alterações. MC Pose, ele gosta de jogar bola. Pose tá na grande área pra bater cruzado. MC Pose. Vem pro ataque o MC Pose. Cafu, portozinho, MC Pose. Antes da camisa da seleção brasileira na história. MC Pose pro Cafu, bateu cruzado. Laço! Cris deixou o campo a pouco. E o MC Pose tem... Agora aqui na arquibancada do Maracanã. MC Pose enfia... Buga, ajude a quem precisa. Vem pro ataque o Nenê. Carrinho do Juan, carrinho do Juan. Nenê penteou o tocou. Mais um gol no Maracanã. MC Pose vai pra festa. Você vê esse passe aí, ó, do Nenê. Cruzado. Desistiu, chutou contra o Alex. MC Pose bateu sobre... Como é que é? Ele parou o relógio? E o relógio. O relógio. Tchau.